Filma, levanta o pé assim, ah, vou botar a camisa, vai filmando aí com a campanha, vai filmando assim do lado, assim, pronto, peraí, 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 vou botar essa porcareira, essa camisa, que a gente tá pra amar ela, agora vem devagarzinho assim, assim, vai um pouquinho, vai um pouquinho na direção de fora, gira um pouquinho pra lá, né, assim, aí tá bom, assim? Tá, vamos depois passar.